Gente, eu estou aqui com os meninos, aqui na inauguração da loja, justa pra quem não conhece o prazer, malo pra quem não conhece o prazer, estamos aqui na inauguração da loja BH Outlet, seja muito bem-vindo, se quem quiser chegar aí, seja muito bem-vindo, você tem dois, e eu tenho uma pergunta pra fazer pra cada um, pra você, Marlon, qual a expectativa aí pro final do ano, o que você acha que vai rolar ainda pra gente aí, com você? A gente tá comendo o primeiro fundo aí, a gente espera retomar muito bem o segundo turno, contou o máximo possível, deixou o cabuloso lá em cima da tabela. É isso, libertadores talvez, hein galera? E Júlsa, me conta, bem disputada a sua posição, mas como é que tá sendo os trabalhos aí pra conseguir ganhar a posição, porque tem muita gente pouco que chegou aí, né? Ah, claro, cada jogador tem seu credencial, mas a gente deixa com a comissão, a gente faz nossa parte, via-dia, então que vamos, tudo melhor pro cabuloso.